Solinho Nervoso Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Rebolando, vai quicando, quica, vem, vem Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Rebolando, vai quicando, quica, vem, 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 vem Planta um lixo, o azedo bota no judaço Solinho é nervoso, sente o som no paredão Novinha fica louca quando escuta o pancadão Solinho é nervoso, sente o som no paredão As novinha fica louca quando eu toco o pancadão Mas ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Rebolando, vai quicando, vai quicando, repitando Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Rebolando, vai quicando, vai quicando Quebra menino, vai, quebra menino, vai Rebolando, vai quicando, vai quicando, repitando Mas ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Rebolando, vai quicando, olha o sol e o nervoso é grito Vem, menino Saquei do seco até que fizeram de mina Olha o parceiro, bora menino, bora gel, bora lá, bora Thaís Olha o parceiro, bichão, é vento, os de trindade tamo junto Andar com os amplos, parceiro, faz, né, França, DJ, Macaru E JP, só sai tamo pro teu filho É parceiro, Gabriel Macedo É o nome do garoto Eu adoro E JP, só sai tamo pro teu filho E JP, só sai tamo pro teu filho